Lique Gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. É Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Os alunos da Escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP, estão participando de atividades lúdicas e culturais voltadas à cultura gaúcha. Nomeadas de ciranda cultural de prendas em treveiro de peões. As atividades estão sendo desenvolvidas por todos os professores da escola. O projeto conta ainda com a participação de voluntários, como o diretor da Casa da Cultura e avaliador do MTG, Márcio Lima Santos. Então, assim, novamente fui convidado pela professora Fernanda e pela Paola a estar esse ano apoiando este novo projeto, que é escolher as prendas e os peões dessa escola, com o nome de Ciranda de Prendas e Entreveiro de Peões. A Ciranda de Prendas foi um título que eu dei, que a gente usa dentro do movimento tradicionalista gaúcho, que é aquele encontro, a ciranda, encontro, andar junto, andar de mãos dessas prendas, o encontro de prendas. Entrever o ajuntamento, o compartilhar de peões e de conhecimentos, onde a gente possa comungar a mesma tradição gaúcha. Então, essas prendas estão aprendendo para chegar no dia 18, 19 e 20, agora é do Corrente Mês, de fazer essa apresentação em uma comissão avaliadora e demais pessoas que vão vir ao CIEP para assistir essas apresentações. Os peões também passaram por oficinas campeiras. Então, assim, é uma emoção grande poder estar integrado em mais um projeto da Escola CIEP, passando esse conhecimento do tradicionalismo gaúcho, coisa que eu faço há 35 anos. E quem participa? Quem pode participar? São só crianças do CIEP ou podem ser crianças de outra escola? Tem um limite de idade? Não, a princípio, esse projeto, ele atende e responde somente pela rede escolar dessa escola, do CIEP. Então, ele é dividido em três categorias. A prenda, ela é a categoria prendinha, depois ela é a categoria prenda mirim e depois ela é a categoria prenda juvenil, que compreende até os 16 anos, que é o número da idade da rede escolar que abrange aqui a nossa escola. Tanto peão quanto prenda são nessas categorias. E o mais importante desse projeto é que no mês de setembro, junto com a Semana Farroupilha, a ideia é continuar esse projeto e abrir a toda a rede estadual do município, a rede municipal do nosso município e fazer um concurso, uma ciranda de prendas, uma entreveira de peões a nível escolar do nosso município. Daí, uma escola, Patrício, quer indicar uma prenda para vir concorrer, vai poder. Quer indicar um gorifo, a roupilha, pode vir. Então, vai ser uma, vamos dizer assim, uma competição, um laço de amizade entre as escolas do nosso município para escolher, então, entre todas essas escolas e todos os concorrentes, a menina, a prenda ou o peão que mais sobressair nas partes do concurso. Quer um transporte com segurança? Venha para a Lima Tour Transporte Escolar, Fretes e Viagens. Entre em contato 9992-1257.